Tudo bem? Você já deve ter ouvido falar da tal zona de conforto que impede o crescimento pessoal e profissional das pessoas. Neste rápido vídeo você vai conhecer três armas para destruir a zona de conforto e nunca mais voltar para ela. Mas antes eu quero te pedir para deixar aí o seu joinha, um comentário e também assinar o meu canal no YouTube clicando no link inscreva-se e também no sininho, porque aí você vai ser avisado ou avisada das novidades que vão rolar por aqui no Facebook. Deixe o curtir, beleza? Vamos em frente. A zona de conforto é nada mais nada menos do que um condicionamento ou um jeito de a gente fazer as coisas na vida e nos negócios. Nós não nos orgulhamos, nós não estamos felizes com o que temos, com o que vemos, mas a gente vai deixando as coisas como estão porque está funcionando e não dá muito trabalho. A gente também não está tão feliz com os resultados, com os relacionamentos, com a convivência, mas as coisas estão indo, as contas estão sendo pagas e a gente vai deixando rolar. O problema é que em um mundo em constante mudança, ou nós evoluímos ou nós regredimos, ou nós melhoramos como pessoas, como líderes em nossos negócios, ou seremos ultrapassados, porque não há nenhum tipo de garantia neste mundo. Ou seja, o seu emprego não está garantido, o seu cargo não está garantido, os seus clientes não estão garantidos, as vendas e os negócios também não são garantidos. Então, a zona de conforto é um lugar enganoso e o melhor que a gente pode fazer é se mover de lá o quanto antes, antes que as circunstâncias nos expulsem de lá, porque aí vai rolar muito estresse e a gente só vai conseguir reagir. Agora, eu tenho que te avisar que destruir a zona de conforto não é algo fácil, mas pode ser simples se você conseguir aplicar as coisas que eu vou te ensinar nesse vídeo. Sair da zona de conforto é quebrar o nosso condicionamento, quebrar o padrão e mudar a forma de agir em busca de algo melhor. Porque o condicionamento, ele cria hábitos que reforçam a zona de conforto e, por sua vez, a zona de conforto nos mantém na mediocridade, na mesmice, no mesmo lugar, no lugar comum, enquanto a gente vê pessoas crescendo, realizando e ocupando posições que a gente gostaria e poderia também ocupar. Então, agora eu vou te falar das três estratégias para você destruir a zona de conforto e começar a crescer. A primeira estratégia é escolha três áreas da sua vida, três áreas da sua vida ou negócios e crie nessas áreas uma zona de esforço, ok? A segunda estratégia é comprometa-se com seus novos objetivos até conseguir implementar de forma natural essas metas e esses objetivos. Porque quando você fizer isso, é bom que você saiba que você vai se aborrecer, vai ser difícil e você vai cansar também. Mas atuar na zona de esforço é assim mesmo. Você vai se cansar e, quando isso acontecer, por favor, descanse e depois continue. O problema é que, diante das dificuldades, o impulso natural das pessoas é desistir e voltar para a zona de conforto. Então, não faça isso. Quando se cansar, descanse, mas siga em frente. E a terceira estratégia é destrua a sua zona de conforto. Ou seja, torne-a vergonhosa, desconfortável, impossível de voltar para lá. Pense em sua zona de conforto ou em seu jeito antigo de atuar ou trabalhar como algo inaceitável. Para que você não volte para lá, inaceitável para você, para o seu negócio. Porque se você não agir assim, quando as coisas começarem a ficar difíceis, há uma grande chance de você voltar para a zona de conforto. E é exatamente isso que te impede de crescer, que me impede de crescer. Estas três estratégias aplicadas em conjunto já farão muito bem a você e aos seus negócios. Mas antes de terminar, eu quero deixar uma quarta estratégia para você. Um jeito de não voltar para a zona de conforto também é nunca diminuir as suas metas. Ou seja, nunca baixe a régua ou aceite menos do que você acredita que pode ser, ter e fazer. Ao invés disso, foque em aumentar as suas habilidades, ok? E também da sua equipe. É isso que significa destruir a zona de conforto para você seguir em frente. E junto com esse vídeo, eu vou deixar um link com um PDF gratuito. Ele é editável e funciona como um guia para te auxiliar neste exercício de mudar a sua zona de conforto. Um abraço e até o próximo vídeo.